O FBI ofereceu uma recompensa de 25 mil dólares por informações que conduzam à recuperação de sete quadros de Andy Warhol, roubados na passada semana do Museu de Arte de Springfield, no Missouri. As imagens da famosa lata de sopa Campbell fazem parte de uma série de 10 avaliada em 500 mil dólares.